Estamos em 2023 e o NETMOTORS está aqui juntinho com você nesse ano repleto de novidades. No programa de hoje vamos mostrar uma coleção incrível de Passats. Tem Passats de todos os modelos, inclusive zero quilômetro. Você gosta de super esportivos? Dá uma conferida nessa Huracan STO, o carro que saiu das pistas para as ruas. E tem teste da Frontier 4X Pro e vamos falar sobre ângulo de entrada e saída. Você sabe o que é isso? Chega de enrolação e o programa NETMOTORS começou! Galera, olha só onde eu tô. Abre pra mim. Mais. Não, 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 não. Vai mais. É, é isso. Eu ouso dizer que essa é a maior e mais bonita coleção de Passats do Brasil. Vocês estão preparados? Tá no ar, o clássico NETMOTORS. E aí galera, deu pra sentir um pouquinho dessa garagem? Mas eu quero entrar no detalhe. Só pra vocês terem ideia, o proprietário dessa maravilhosa garagem cuida dos carros no cotonete, no algodãozinho. Mesmo os carros estando parados, ele faz a manutenção com as próprias mãos. Aqui ninguém toca. Troca de óleo, alguma revisão que precisa ser feita, manutenção, ele mesmo que faz. E é por isso que os carros estão nesse estado de condição que vocês estão vendo, nesse estado de preservação impecável. E os detalhes aqui são originais, tá? Existe a diferença entre restauração e manutenção. E aqui são feitas manutenções. Um Passat Pointer. Você tem desejo? Você tem sonho? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Porque o dono disso daqui tem Passat Pointer de monte. Vários que inclusive eu tenho certeza que você ainda não viu. Ao todo, são 25 Passats, mas a maioria Passat Pointer. Então vamos começar a contar essa história? Vem comigo. E eu vou começar falando pra vocês e mostrando o raro dos raros. Aqui à minha direita eu tenho um Passat Pointer amarelo Java, que tem essa cor de táxi. Esse daqui, esse carro, exatamente esse, ele foi feito por dono da frota dos taxistas. Então, vocês imaginam, gente? E por que ele é tão raro, né? Essa cor aqui ninguém queria naquela época. Então, quem tem isso aqui, tem. E o proprietário dessa garagem tem exclusivamente e nós estamos levando pra vocês. Aqui à minha esquerda, nós temos um carro que também era utilizado para a frutista de táxi, na cor laranja Monza. Esse daqui pra Curitiba, enquanto o amarelo é pra galera do Rio de Janeiro. E Rafa, chega pertinho porque olha só a originalidade desse Passat. Esse daqui não é um Pointer, tá? É um Special. E olha só, os detalhes dos picadinhos na pintura. Então, o carro que eu tô mostrando pra vocês, ele é assim, do jeito que ele é. Do jeito que o carro deu vida a esse Passat. Bom, galera, e agora eu quero mostrar pra vocês esse Passat, que é o famoso Passat Iraque. Ele era exportado pro Oriente Médio do final da década de 70 até o final da década de 80. Esse daqui é ano 86. E supõe-se que com essa combinação de cores, o prata, junto com o interior vermelho, não tenha sido aprovada pra exportação. E por isso que esse daqui é um carro tão raro. E continuando aqui com o show de raridades, gente. Na minha esquerda, eu tenho um Passat Pointer, único dono, 70 mil quilômetros rodados, ano 86, com bancos recaro. E mais uma vez, né, é lindo a gente falar da preservação do carro. E essa cor aqui é o cinza plus. E a minha direita, a gente tem um Passat 8889, num cinza quarto. Vocês podem perceber que ele é um pouco mais escuro do que o cinza plus. E esse carro aqui, ele tem ar-condicionado. E tá uma Passat Pointer. Aqui na minha esquerda, a gente tem um com cor verde cristalino. Esse daqui é o primeiro Passat Pointer com para-choques envolventes. Os bancos recaro lá de dentro são diferentes do que nós estamos acostumados a ver, porque cada ano de carro recebia um banco recaro diferente. Esse daqui é ano 8585. E também por conta deste ano, 85, esse daqui traz um motor 1.8, ainda sem denominação. Na minha direita, nós temos um Pointer vermelho tornado. E não vai achando que esse daqui é um Passat Pointer convencional, não. Esse daqui recebeu motor turbo e também essas rodas maiores. Mas o que eu quero falar para vocês mesmo, com amor no coração, é esse preto clássico. Que fantástico! Porque esse daqui é um carro da última semana de produção do Passat Pointer. Então, se vocês querem raridade, gente, vem para o NetMotors e olha só esse Pointer preto clássico. E aqui na minha direita, um Passat Pointer preto Onyx, ano 8788. Também num estado de conservação impecável aqui. Não tem nem detalhes na pintura. Bancos recaro lá dentro, mistura o cinza com o vermelho, também diferente de outros Passats. Porém, trazem a mesma roda aro 17, grandes, maiores, como o vermelho tornado. Continuando, nós temos esse Passat que ninguém nunca viu, porque traz o verde que ninguém viu. Que é o verde cantareira. E, gente, vocês podem achar que isso aqui foi pintado, foi restaurado? Não. O carro é assim. Aqui é um carro raro. É o raro do raro que é pai do raro. E esse Passat Pointer na cor cinza plus é o primeiro carro da coleção do proprietário dessa garagem. Também tem um dos bancos recaro, porém o interior é diferente. E aqui, o volante é quatro bolas. Mas, espera aí, todos eram volantes quatro bolas? Não. Aqui na direita, por exemplo, nós temos um outro Passat Pointer na cor prata cristal, que traz o volante de Santana e os bancos recaro diferentes desse daqui cinza plus. E, gente, aqui, para vocês, acho que eu não sei nem como falar esse texto, juro. Esse daqui é um Passat Pointer branco alpino, com ar-condicionado e teto solar. E aqui, especula-se que apenas 185 unidades foram produzidas. Então, você acha que você vai ver isso aqui em algum lugar? Não, só no NetMotors. E ainda a raridade dele se torna maior justamente por conta da cor. Naquela época, que ninguém queria a cor branca porque remitia ao taxista. E o que ninguém quer naquela época, hoje, se torna a raridade. Então, aprecie esse momento. E, claro, que o Passat não tem só a versão Pointer, tem também outras versões. Como essa, Passat Plus na cor azul copa. E aqui, estima-se apenas 3 mil unidades retiradas. E eu estou levando uma diretamente para dentro da sua casa. Esse daqui, versão TS, o Touring Sport, que recebe uma faixa preta do começo do carro até o final e a sigla TS. Esse daqui, ano 76, na cor branco polar. E já recebia os faróis duplos arredondados. E continuo em mais uma raridade. Aqui tudo é raro, né? Mas esse daqui, gente, é impressionante. O primeiro que recebe é essa cor cinza grafite metálico. E esse daqui é o famoso Passat 4M. Mas por que 4M? Porque é uma comemoração aos 4 milhões de unidades produzidas de carros Volkswagen. Não de Passat. Num total de carros Volkswagen. Esse daqui é o Passat 4M. Estima-se que apenas mil unidades foram produzidas. E uma delas está aqui para vocês. E vocês pensam que acabou? Não. Agora eu vou mostrar para vocês 3 Passat Pointers 0KM. E quando eu digo 0KM, é que a gente não foi rodado. Tá bom? Não foi rodado. Aqui eu tenho um vermelho Fênix. Mais na minha direita, eu tenho um cinza Atlas. Um carro maravilhoso. Olha o estado de conservação do carro. E vocês podem perceber como o proprietário, ele é minucioso, ele é zeloso. Tem capa em cima de todos os carros. Ele tirou só porque a equipe Net Motors chegou. Então ele falou assim, vou dar uma colherzinha de chá para o pessoal mostrar os carros. Aqui eu tenho mais um Passat Pointer branco alpino. Esses 3 carros trazem o motor 1.8S e mais uma vez, todos eles 0KM. Não é que foi mexida na quilometragem. Não, ah não, vamos restaurar o carro, fazer alguma coisa, reduzir a quilometragem. Não. Aqui são carros que não foram para as ruas. São carros 0KM. E aqui eu chego no carro do proprietário da garagem. Você acha que é mole, gente? Esse aqui é um Passat Pointer, também com motor 1.8, preto clássico. E esse aqui que ele utiliza para dar o famoso rolê do dia a dia. Não vou nem encostar nele, senão já viu, né? Ele acaba com a minha matéria. Bom, brincadeiras à parte, infelizmente a nossa matéria está chegando ao fim. Mas eu posso dizer com propriedade que essa daqui foi uma das garagens mais bonitas e exclusivas que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu encerro a nossa matéria com uma frase do nosso querido e eterno Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E parabéns ao proprietário dessa garagem. Aqui tem um trabalho bem feito. Um carro feito para a pista. Campeão três vezes da Daytona 24 horas. E agora? Veio para reinar nas ruas. Você quer ter um carro desse? Tem que desembolsar 6 milhões de reais. Fique aí. Eu vou contar detalhes da Lamborghini Huracan STO. E eu não preciso nem dizer que a característica especial desse carro é feita para corrida. Tanto é com esse design cofango que, pera lá, eu vou te explicar o que é o cofango. Que é o capô, o paralama e o para-choque resumidos em uma peça só. Inspirado no ícone que é a Lamborghini Miura da década de 70. E é claro, se estamos falando de um campeão, a aerodinâmica dele foi inteira projetada. Se liga só, me segue. A entrada de ar vem por aqui. Sai pela altura do paralama. Vem me seguindo. O downforce vem vindo aqui com a força do vento, empurrando o carro para baixo. Entra aqui e sai pela traseira. E sobre o fluxo da parte central, o vento entra por aqui, sai por aqui. Dando pressão, o downforce, na frente do carro, o vento já é canalizado por esses vincos e entra por aqui. Esse fluxo de ar faz o resfriamento do motor. E diga-se de passagem, é um 5.2, um autêntico V10 de 640 cavalos. E a parte mais emocionante é essa. Sente só o ronco. Vindo para a parte traseira, que é o único ponto que você vai conseguir ver se você encontrar um carro desse. Tem um design com as duas saídas do escapamento. Se liga nesse detalhe aqui, STO. E uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Esse carro aqui, 75% dele é feito em fibra de carbono. Pesa somente 1,350 kg. Se você olhar essa barbatana, que o pessoal chama de Shark Thin, ele auxilia nas curvas. Desse carro eu falei de toda leveza e design, mas eu não falei de um ponto que é muito importante. Esse carro aqui faz de 0 a 100 em 3 segundos. E esse conjunto de freios aqui, ele faz também de 100 a 0 em apenas 30 metros. Sabe por quê? Os discos ventilados são de cerâmica. As pinças de freio são Brembo, que é uma tecnologia derivada da Fórmula 1. E o mais legal é dentro da Huracan STO. Um interior bem naked e tem um mix de fibra de carbono com alcantara. Nas portas não tem maçaneta e sim um nylon. Tudo pensando em redução de peso. Essa máquina tem 3 modos de condução, que é a STO, para dias normais e tranquila. A troféu, onde é que o carro trabalha com todo o seu limite, para pistas. E o piadio, que é para pistas molhadas e escorregadias. Mas o mais interessante está aqui, na sua mídia. Para mim, pouco importa se tem Apple CarPlay ou Android Auto. Aqui tem uma coisa que não tem em nenhum outro. Sim, um sistema de telemetria, que o carro vai dando um feedback durante e depois da pista. Se caso você faça algum track day, é claro que você precisa baixar o app da Lamborghini Unica e se cadastrar. E o aplicativo em comunicação com o carro, ele vai te informar setor a setor do seu desempenho. Mostrando volta rápida, onde você acelerou, onde você desacelerou. Sabendo onde você pode melhorar. Eu tenho certeza que todas essas informações que eu te passei, você vai começar a olhar diferente da Lamborghini Huracan STO. A Audi faz estreia mundial no jogo oficial da Fórmula 1. Lembra lá em agosto que a Audi anunciou a sua entrada na Fórmula 1 durante o Grande Prêmio da Bélgica? Ocasião em que apresentou um show car com pintura especial em celebração ao anúncio. O modelo serviu de inspiração à EA Sports e à desenvolvedora de jogos Codemasters, que recriaram digitalmente o veículo nos mínimos detalhes para o jogo. A EA Sports é considerada a principal desenvolvedora de jogos esportivos para o console e PC. O jogo F1 2022 é a versão mais recente do videogame oficial do campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA. Disponível para Playstation, Xbox e PC. Todas as equipes, pilotos e pistas atuais estão incluídos no jogo. O show car da Audi faz parte do nível VIP pódium PES Series 4. No mundo real, a Audi competirá no campeonato mundial só na temporada de 2026. Em suas instalações na Alemanha, a Audi está desenvolvendo a sua própria unidade de potência. E aí, será que em breve veremos a montadora das quatro argolas do pódio? E aí, será que em breve veremos a montadora das quatro argolas do pódio? Fala, turma! Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ângulo de ataque, já ouviram falar sobre isso? Não? Então hoje eu vou explicar esse assunto ao lado dela. A nova versão da picape Nissan Frontier, que é chamada de Pro 4X. E que chegou com esse design totalmente aventureiro para abalar o mundo off-road. Vem comigo! Bonita, né gente? Na verdade, muito bonita. Essa é uma das versões que chega da nova Nissan Frontier 2023, chamada de Pro 4X. E olha o design do carro, os vincos no capô, aerodinâmico. O carro está muito legal, muito legal mesmo. Todo o design dele, as cores, o desenho do carro, ele é preparado para o mundo off-road. Então quando você olha assim, essa versão que é o modelo top de linha, é uma versão que foi inspirada para quem gosta de aventura mesmo, para quem gosta desse visual aqui que vocês estão vendo. De colocar o carro no meio da mata fechada, em terrenos acidentados, terrenos mal pavimentados. E é isso, um carro por fora de estrada, o famoso off-road. Vamos falar então do famoso ângulo de ataque, que muita gente gostaria de saber e não sabe. E hoje eu vou explicar para vocês. Vem aqui! É simples, tá gente? Não é nenhum bicho de sete cabeças. E é muito importante para quem quer passar pelos diversos tipos de terreno, para quem quer pegar uma aventura. Ângulo de ataque, gente, é isso aqui. É o ângulo máximo possível que o carro tem para atacar o obstáculo, sem danificar o para-choque. Do para-choque até o pneu, a gente tem esse triângulo aqui. Vem daqui, sobe até aqui. Esse carro, ele tem um ângulo de ataque de 32 graus. Esse número, ele é muito bom. Quanto maior o ângulo de ataque, maior o potencial do carro de enfrentar uma subida. E olha só essa subida. Olha só, Rafa, pode ir. O carro passa pelo desafio, sem bater no para-choque. Essa Nissan Frontier Pro A4X, ela tem a motorização 2.3 biturbo diesel, 190 cavalos de potência. Só para vocês entenderem, 190 cavalos de potência não é muito. Ela é a picape menos potente quando comparada com os seus concorrentes. Hilux GRS, Chevrolet S10, High Country, mesma Ford Ranger FX4. Ela é a menos potente, 190 cavalos de potência e 45,9 kg de torque. Torque, gente, é a força do carro. É o que ele tem de força para ir para frente. E como a gente está falando de um carro preparado para o mundo off-road, Esse carro aqui, ele tem o modo de condução off-road. E nesse modo de condução off-road, o carro começa a trabalhar em altas rotações e em baixa velocidade. Ou seja, a rotação vai lá em cima e o carro em baixa velocidade ganha força. E além disso, esse carro tem rodas Aro 17 e pneus all-terrain. Ou seja, pneus preparados para qualquer tipo de terreno. Os amortecedores e as suspensões passaram por uma recalibragem que deixou o carro top. O carro deixou de ter aquela molenguice que tinha antes e agora está muito melhor de dirigir. Está muito mais satisfatório. Rafa, desce um pouquinho para mim, por favor. Porque eu vou entrar em mais um assunto. Nós temos o ângulo de ataque. Mas nós também temos o ângulo de saída. E o que é o ângulo de saída? É o maior ângulo possível que o carro tem para sair de um obstáculo. Aqui, a gente não está falando em número muito alto não. São 25,7 graus, mas muito eficiente para esse carro. Mas vamos focar em mais um ponto muito forte desse carro, que é o bloqueio de diferencial traseiro. Mas o que é isso? Bom, gente, antes de explicar para vocês o que é isso, eu preciso pegar uma informação para linkar com essa outra. Esse carro tem três modos de tração. 4x2, só duas rodas giram. O 4x4 integral, todas as rodas giram. E o 4x4 reduzido, as quatro rodas giram, mas ela tem um potencial mais forte. Ou seja, é para quando você está em uma situação bem arriscada, em terrenos muito ruins, e você vai conseguir sair dessa situação. Quando você coloca o carro na 4x4 reduzida, você tem a opção de habilitar o bloqueio de diferencial traseiro. O que é isso? Imagina que você está em um terreno bem ruim, e uma das rodas para de tracionar, ela para de girar. O bloqueio de diferencial traseiro, ele joga a tração, a força para as outras rodas, disponibilizando assim mais potência e mais dinamismo para você sair daquela situação. Então é imprescindível para quando você vai fazer uma trilha, alguma coisa assim, mata fechada, uma pegada mais de aventura mesmo, e passar por terrenos muito ruins, que o bloqueio de diferencial traseiro esteja habilitado para você conseguir ter mais essa opção para sair dessa situação, né? A Caçamba tem 1.054 litros, ela ficou 10% maior frente à geração anterior da Nissan Frontier, mas aqui Nissan me ajuda. Por que não colocar, pelo menos, dar um novo visu aqui, colocar uma capota marítima, ou mesmo uma capota rígida, olha só, o negócio está direto na lata o carro, né? Esse daqui é um ponto de melhoria, já que nós estamos falando da versão top de linha, esse carro aqui, ele chega a custar 315 mil reais, não é o mais caro de todos, né? Comparado com as suas concorrentes, mas são 315 mil reais, é o carro mais caro. E olha só, olha a tampa da Caçamba, aqui já estamos falando em pontos de melhoria, tá gente? Que merece aí um olhar melhor da marca. Quando a gente solta a Caçamba, olha só, a porta, né? Existe um sistema de amortecedor, mas ele não é tão eficaz assim. Se eu solto do alto, Rafa, mostra pra eles, olha só. O negócio cai, que cai forte, né? Então, mais um ponto aí de melhoria, poderia ter um sistema de amortecedor a gás, ia dar um outro, né? Quando você abre, faz, imagina, olha aqui, que beleza. Outra coisa, poxa Nissan, deveria ter melhorado a qualidade do acabamento interno do carro, né? Plástico rígido pra tudo quanto é lado, tá parecendo o interior do Kicks. A gente vê ali em alguns lugares o famoso soft touch, mas na minha opinião não é suficiente, poderia melhorar. Inclusive o painel que fica de frente com o motorista, o painel de instrumentos, poderia ser 100% digital. Merecia um pouco mais de zelo pra falar do interior do carro, né? Pra mostrar o interior do carro, já que estamos falando da picape, modelo top de linha. Outra coisa, o carro não vem com ACC, com piloto automático adaptativo, né? Deveria vir. Outros carros da categoria concorrentes já vêm com esse equipamento voltado pra segurança, que é muito eficaz. E Santo Antônio, olha só, gente, eu tô aqui sentado na porta da caçamba do carro e nós não temos um Santo Antônio. E isso é um toque de melhoria que tem que vir, tem que vir. O Santo Antônio não pode ser um opcional, se o cara quer colocar um Santo Antônio mais bem elaborado, mais bonito, tudo bem. Mas tem que vir pelo menos com um Santo Antônio simples pra dar uma cara ainda mais inspiradora pro mundo off-road. Mas no contraponto, dentro do carro a gente tem os bancos personalizados, uma costura diferenciada, bem acabada, o carro confortável. Eu dirigi muito esse carro, tanto na cidade quanto aqui no fora de estrada. E é um carro gostoso, é um carro confortável, a pegada do volante é boa, o volante passou por reformulação. Vocês podem perceber aí como tá bem parecido com o do Nissan Kicks, tá mais bonito, mais agradável. E esse daqui é o único carro da categoria, a única picape que traz teto solar. Então nada melhor do que você no carro, né, pilotando ali, fazendo a sua viagenzinha, ter um céu estrelado ou mesmo um dia como esse pra contemplar. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido e que agora tenham a informação do que é realmente o ângulo de ataque e um super diferencial nessa nova Nissan Frontier Pro 4X. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Dá aquela fortalecida pra gente, aquela moral. E ó, tamo junto, até a próxima! Em 2018 foi apresentado como um conceito no Salão do Automóvel em São Paulo. Hoje você já consegue ver ele andando pelas ruas do Brasil. O SUV mais aguardado do ano da Fiat, que é o Fastback, que faz jus ao nome por causa desse caimento dessa traseira. Aqui eu levanto uma polêmica. A montadora diz que ele tem 600 litros de capacidade no porta-mala e os formadores de opiniões falam que tem 516. E aqui, no Raio-X da NetMotors, nós iremos fazer o teste de capacidade desse porta-mala. E pra você que é pai de família ou mãe de família, você vai ver, na prática, como que é o porta-mala desse carro. Bora falar rapidamente sobre o Fastback? Pois o foco é falar sobre desempenho e espaço interno. Eu testei esse carro e sua resposta não é imediata. Quando falamos de uma divisão esportiva de uma marca, no caso Abarth, esperamos o melhor. E não é o que acontece nesse caso. Mesmo ligando o modo Sport, desligando o sistema de tração e colocando o câmbio para troca manual, usando o Pedal Shift, sua estabilidade não passa tanta confiança. E o Fiat Fastback, ele vem em três versões. A Audace, que é com um motor 1.0 turbo de 125 cavalos. A Impetus, também 1.0 turbo com 125 cavalos. E essa versão que estamos avaliando é a versão Abarth, a Limited Edition, que é com um motor 1.3 turbo de 180 cavalos. É, um brinquedão, hein? A acústica deixou a desejar, mas o carro é bonito, imponente e seu espaço interno é bem confortável. No banco traseiro, mesmo com o caimento da traseira, uma pessoa de 1,90m fica confortável e não bate a cabeça no teto. Alguns pontos que eu quero frisar, tanto positivo quanto negativo, sobre esse carro é positivo, o espaço interno que esse carro oferece, tanto no banco traseiro quanto aqui, e o conforto, sim, é bem positivo. O volante é multifuncional, você vê, é tudo muito simples, muito rápido e fácil de manusear. Ponto negativo, Fiat. Precisa se caprichar mais no acabamento do carro. A ausência de bons acabamentos, você vê logo de cara, porque é muito plástico, é plástico, é plástico aqui, plástico ali. A Fiat precisa melhorar. Já o porta-malas é grande, mas será que é mesmo? Vamos saber agora. Se liga só, agora chegou a hora do desafio. Como vocês podem ver ali, tem a minha mala, da minha esposa, do meu filho e da sogra. Tem também brinquedo para criança. Então, pessoal, vamos embora para o desafio? Tem que pôr a mão na massa, né? Chega aí. Tudo pronto para o teste, os porta-malas abertos, as malas estão prontas. E agora, o que foi, produção? Vocês estão querendo complicar mesmo? Vamos complicar a minha vida? Pessoal, a produção aqui está querendo cronometrar aqui, eu colocando as malas dentro do carro. Então, vamos lá, né? Cronômetro na tela. Apostos em 3, 2, 1, valendo! Cara, será que vai dar certo? Ó, faltam duas malas, hein? Não deu. Uma eternidade depois... Não tem como. Parou, produção? Parou. Quantos minutos eu fiz? 7 minutos. 7 minutos e 50. Lembrando que aqui dentro eu coloquei 4 malas. Uma mala grande e 3 malas médias. Infelizmente, a mala da minha sogra ficou para fora. Não sei porquê. O tricírculo do Juninho eu levo lá no banco de trás. E para você, o recado está dado. Se você está procurando um carro de 5 lugares e precisa de um bom porta-malas, enfim, o caimento da tampa traseira interfere muito na hora de você colocar bagagens, tá bom? E agora, a pior parte está por vir, que é avisar a minha esposa que a minha sogra não vai. Porque a mala dela ficou... Alô? Amor? Tudo bom? O carro é bom? É... Espaçoso, porta-mala grande. Só tem um probleminha. Não, 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 não. O programa acabou, minha gente. Mas antes de ir embora, o NetMotors deseja a você e a toda a sua família paz, saúde e um ano próspero em 2023. Que sejam 365 dias de realizações.